Jesus, com verdade Ao eterno, Pai, santemos E a Jesus, o Salvador E ao Espírito, exalemos Na vida, eterno amor Abençoe, entre os dedos Abençoe, entre os dedos Amém 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 Vamos abrir As mãos de coração Para receber a bênção Que somos a vida As mãos de coração 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 As mãos de coração